Maria veio para o Brasil fazer um estágio, mas com o aumento do desemprego na Espanha, já faz planos para ficar definitivamente. E a lista de interessados é grande. De 2009 a 2011, o número de autorizações de trabalho permanente para europeus no Brasil cresceu quase 24%. Neste ano, só no primeiro trimestre, foram mais de 260 concessões. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Bahia são os estados mais procurados. Segundo este especialista, os europeus que desembarcam no Brasil levam vantagem no currículo. São profissionais bem qualificados na Europa, normalmente com pós-graduação, normalmente atuando na área de engenharia. por exemplo, e que diante dos quase quatro anos de crise econômica na Europa, vem tentar a sorte nos Estados Unidos, no Canadá e também no Brasil. Mesmo com as qualificações, conseguir a permanência para trabalho não é fácil. É o caso deste italiano que não quer mostrar o rosto porque está ilegal. Atraído por uma oportunidade de trabalho, o arquiteto garante que tentou regularizar a situação, mas não conseguiu. Ele trabalha seis meses na área e não se arrepende. A situação está bem parada, bem negativa. Eu acho que agora o Brasil é um país onde tem muitas oportunidades profissionais para crescer, para aproveitar desse momento. Na tentativa de conseguir um visto permanente mais rápido, alguns estrangeiros buscam casamentos de fachada com brasileiros. Mas se descoberta, a farsa pode acabar em prisão. Neste site da internet, uma carioca se oferece para casar com algum estrangeiro que queira a cidadania brasileira. O anúncio diz que não importa cor, raça ou credo. E afirma que é apenas um negócio, com preço a combinar. É crime, está previsto na lei de estrangeiros. Caso ele já tenha conseguido a residência, nós tornamos aqui, administrativamente, insubsistente o ato que concedeu a ele a permanência e mandamos a denúncia para a polícia que vai instaurar o inquérito policial.